Sendo hoje celebrada a memória do São Bonifácio, apóstolo da Alemanha, que foi marte, lá na Idade Média, quando evangelizava, na primeira parte da Idade Média, quando evangelizava populações no norte da Alemanha, quis a nossa equipe de liturgia, planejando nossa celebração da Trezena, destacar neste dia também a presença dos missionários alemães aqui no nosso país, lembrando que no final do século XIX, quase também no final do Império, do Segundo Império, a vida religiosa em geral, não só a nossa ordem dos frades menores, chegou num ponto de praticamente extinção, uma série de leis restritivas desde o final do século XVIII, e durante o Império também, que proibia os noviciados, a vida religiosa foi entrando em decadência, que não era só por esse motivo, tinha outras razões também do tempo, da época, ao ponto de a nossa ordem quase se extinguir no Brasil, e os missionários alemães, lembravam lá o comentário inicial, empurrados por uma política de um ditador alemão, naquela época, acabaram se espalhando pelo mundo, toda a América, desde os Estados Unidos até a América do Sul, muitos missionários alemães chegaram por aqui, e a verdade é que eles tinham um grande espírito missionário, assim como seu apóstolo lá na Idade Média, que foi Marte missionário, também eles não enfrentaram o martírio aqui, mas enfrentaram, sobretudo, as doenças, as febres, muitos jovens morreram, por exemplo, na Bahia, com o impaludismo, não era assim que chamavam, a febre, a malária, e assim por diante, febre amarela, e outros males, que eram muito comuns, e ainda não tínhamos esses remédios de hoje, as vacinas, os tratamentos, que possibilitavam a cura dessas doenças que eram endêmicas. Então, também os alemães foram aqui no Brasil, especialmente no Nordeste, mas também trabalharam no Sul do Brasil, e restauraram as duas grandes províncias franciscanas, que ainda hoje existem, a província da Imaculada Conceição, que tem seu centro em São Paulo, e a província de Santo Antônio, que hoje tem o seu centro em Recife, e depois se espalhou aqui para o Norte, assumindo a prelazia de Santarém, em 1907, e durante, pelo menos, cinco décadas, a presença dos frases alemães foi muito marcante na região do Oeste do Pará, entre Santarém e Óbidos, e uma presença aqui também em Belém, até hoje, na nossa comunidade, aqui na 16 de novembro, que é um apoio para a missão entre o povo tirió, que até hoje ainda está ativo a essa missão. Então, nós lembramos hoje, na nossa trezena, e homenageamos os nossos irmãos alemães, que, inspirados, com certeza, pelo espírito missionário de outros santos do passado, também se lançaram na missão em nosso país, e fizeram um grande trabalho, são conhecidos de norte a sul, na história das missões do Brasil. Mas hoje também, a nossa igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus, na primeira sexta-feira do mês, temos aqui o Apostolado da Oração, que é uma associação que ora por nós, inspirada na devoção, e promove a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que nós lembramos, é uma devoção à humanidade de Jesus, como a igreja celebra, a igreja diz, na profissão de fé, nós cremos que Jesus é verdadeiramente Deus, e verdadeiramente homem, humano, e quando nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é uma devoção à humanidade de Cristo, e também, claro, à sua divindade. E a palavra de Deus, hoje, nos lembra justamente isso, que Jesus é Senhor. No Evangelho, Jesus discute com alguns grupos do seu tempo, que falavam que o Messias seria filho de Davi, e Jesus reflete com eles, citando o Salmo, em que o Davi reconhece, chama o Messias de Senhor. Então, se eles chamam o Messias de Senhor, e o Senhor era um título que só era dado a Deus, então, o Messias não podia ser filho de Davi. Mas nós sabemos que, humanamente, segundo o Evangelho, Jesus é descendente de Davi, cumprindo a profecia de que, da descendência de Davi, surgiria um rei, cujo reino não teria fim, e esse rei é Jesus. Então, o Senhorio de Jesus, que é afirmado pela igreja desde os inícios, quando se diz que Jesus é o Senhor, se reconhece que Jesus é Deus, porque só Deus se chamava Senhor. Ninguém mais tinha direito a esse título, nem mesmo o César, o Imperador, nenhuma autoridade, porque toda autoridade pertence a Deus, assim professavam, e professamos até nós, hoje, até hoje, nós cristãos. Então, reconhecer que Jesus é o Senhor, e é interessante, lá no Evangelho, diz que a multidão escutava Jesus com prazer. É muito interessante essa afirmação, no final do Evangelho, a multidão escutava Jesus com prazer. Nós também somos convidados a escutar Jesus, a escutar a sua palavra, a escutá-lo com prazer, que ele seja a nossa alegria, motivo da nossa alegria. E descobrindo Jesus como motivo da nossa alegria, que essa descoberta, esse encontro com ele, transforme toda a nossa vida, a vida de nossas famílias. Nós temos lá na primeira leitura essa novela que vai... É uma novela, é um estilo literário da primeira leitura destes dias, que vai contando a história dessa família, de Tobit, e no livro de Tobias. É uma família que passa por todos os tipos de dificuldades, tribulações, que a gente sabe que toda a família enfrenta, a sua história. Mas ali, no final da leitura hoje, temos uma grande alegria, porque o filho traz a sua esposa, que nem era conhecida ainda por seus pais, o pai é curado da sua cegueira. No final tem uma grande alegria, e é interessante, essa alegria dessa família, podíamos dizer, irradia para as pessoas, para aqueles que não conheciam a Deus, em Nínive, e o povo de Deus se alegra, e se torna um sinal diante daquele povo que precisava ser, podíamos dizer assim, no nosso modo de falar, evangelizado, que precisava conhecer Deus, conhecer a boa nova de Deus. Então, a palavra de Deus neste dia, tem tantas lições bonitas para nós, sobretudo lembrando que conhecer Jesus, assumir Jesus, assumir que Jesus é o nosso Senhor, confessá-lo como o nosso Senhor, nosso Deus, vai nos encher também o coração de alegria, e desse espírito missionário, que impulsionou os missionários desde os inícios da igreja, São Bonifácio, os alemães, os frades alemães, que durante muito tempo alimentaram a missão em grande parte do nosso país, e nós ainda hoje, que somos convidados todos a sermos anunciadores da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus, com alegria, como nos convida o Papa Francisco, a anunciar o Evangelho a todos os povos. Que nós possamos, hoje, celebrando o Sagrado Coração de Jesus, inspirados pela doação, pela generosidade dos missionários, hoje lembrando os alemães, que nós também sejamos missionários e missionárias até o ponto de dar a nossa vida, se for necessário, pela causa do reino de Deus, pelo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.